No portal aquinoticias.com desta sexta-feira, você fica informado sobre o acidente que aconteceu na tarde da última quinta-feira em Ibatiba, envolvendo três caminhões e uma carreta. Duas pessoas morreram, uma delas no local e a outra chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Uma das vítimas que morreu, Lorival Fernandes Soares, pegou carona para conhecer o netinho, que havia nascido horas antes. E em Piuma, um jovem de 21 anos foi morto com um tiro na cabeça, também na noite desta quinta. O crime ocorreu no bairro Céu Azul. Lucas Vieira de Oliveira foi surpreendido por três homens quando caminhava pela rua e morreu no local. A Polícia Civil investiga se o crime pode ter sido motivado pela disputa por pontos de tráfico de droga na região. Essas e outras informações você encontra no portal aquinoticias.com.